Fui pra um lado, fui pra um lado Salve, salve rapaziada, aqui Binho FF Começando com vocês mais um vídeo de Free Fire Insano naquele pique E hoje estamos aí com uma tela diferente Porque quero ensinar pra vocês o que é DPI Conceito de DPI Que na verdade é uma forma de você estar aumentando sua movimentação dentro do jogo Então muita gente aí me pediu Então vou ensinar, vou ensinar onde ativar, como fazer E em seguida vou estar jogando, ensinando pra vocês como subir capa A maneira certa e mostrando movimentação com a DPI A DPI na verdade galera, é uma forma de você chegar mais perto do iPhone Porque você aumentando a DPI, você consegue levar seu celular no nível acima Eu posso dizer assim, pois ele fica mais sensível ao toque Como se fosse um iPhone mesmo Eu vou estar aqui ensinando por vocês A primeira coisa que vocês devem fazer é vir aqui em configurações Tem configuração no seu celular E vai ter uma aba escrito sobre o telefone Você clica na aba sobre o telefone Desce um pouco Vai estar escrito informações de software Você clica em cima, aqui vai estar escrito número de compilação O que você vai fazer nesse número de compilação Vai clicar sete vezes seguidas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete E já vai pedir sua senha Você bota sua senha O modo desenvolvedor foi ativado Esse modo sendo ativado Você volta Vem aqui em pesquisar E escreve opções Opções do desenvolvedor Desenvolvedor Escreve opções do desenvolvedor Que vai estar aqui embaixo Já aparece Você clica E aqui que está Você volta Aqui em cima Você desce Até vai aparecer Isso aqui que eu quero mostrar para vocês Desce Pode descer Pode descer Pode descer mais Ó Largura mínima O que que acontece galera Com essa DPI Quando você muda esse número Esse que é o padrão que vem do celular Quando você muda esse número Vocês vão perceber Que as letras vão ficar minúsculas As letras vão diminuir Mas isso diminui só no celular No jogo Para você entrar na loja Vai estar tudo do mesmo tamanho O que que eu estou indicando para vocês É que quando vocês terminarem de jogar Vocês marcam esse número aqui Que vem padrão Para vocês colocarem ele de novo Entendeu? Para você mexer no seu celular normalmente Porque se você for mexer com as letras pequenas Vai ficar muito ruim De você mexer no seu celular Então Terminou de jogar Volta a DPI padrão Então galera Eu uso No meu celular Meu celular é um Samsung Eu uso nele DPI 740 740 Mas eu vou deixar uma observação Para quem tem Moto G5 Moto G4 Moto G A linha Moto G Não passar dos 597 Não põe DPI Acima de 597 96 Não me engano Coloca ali no máximo 590 Para garantir Porque se você colocar acima disso Ele vai travar Vai bugar Vai acontecer uma porrada de coisa Então não aconselho Ninguém colocar acima de 590 Já meu Samsung Eu coloco 740 Roda de boa Fico olhando Vou dar uma demonstração Para vocês Ó Cliquei Clicou ok Olha As letras diminuíram Todas Pode perceber Para você ver Que o celular ficou até mais rápido Ficou mais Ficou com a qualidade Melhor Para você dar o toque Então é isso aí galera E isso vai ajudar muito Seu desempenho no jogo Sua movimentação Seu jeito de jogar Vocês vão conferir aí Agora Venha comigo Para a próxima parte do vídeo Tamo junto Opa Então vem comigo aí galera Ensinar para vocês aqui a segunda parte É Para mostrar aqui na prática Não falei lá na teoria Agora vem aqui comigo na prática Se você então não tem um iPhone E não sabe o que está acontecendo Que você não movimenta rápido Então essa é a sua chance de aprender É só seguir as dicas que eu passei aí De DPI É Então vamos lá Já tinha visto um cara caindo ali Do lado Já peguei aqui um espaço 12 Estou indo atrás dele Sempre vai pegando cover Nunca se esqueça disso Peguei cover Então ele já caiu no chão Já peguei Ativei o Alex O Alex Oí para a cara dele Olha só Olha só no meu movimento ali Do botão de atirar do lado direito Ó Subi Ó Parei de atirar Para focar Subi de novo Olha para você ver Você sempre tem que subir o dedo Nunca atire com o dedo no meio E nunca atire com ele para baixo Ou para o lado Você só atire com ele para o lado Para tentar subir capa Quando o cara está correndo de lado Caso contrário Se está na sua frente Suba esse botão direito De atirar para cima Mas pode subir sim Com um pouco mais de espessura Para cima Com um pouco mais de força Olha esse outro exemplo Pulei E olha meu dedo de atirar Ó Pulei e atirei para cima Nunca atira reto Nunca atira no meio Só aperta no meio E muita gente chega E só aperta no meio E quer subir capa Fala Por que eu não subo capa O que está acontecendo Então é isso galera Sempre subo o dedo Agora olha aí O cara já me viu Tentou correr Foi para um lado Foi para o outro Tentou correr Olha meu Deus do céu Olha para você ver Que perfeição de capa Esperei ele pular Puxei o dedo E foi 50 mil capa Na cabeça Não tem erro Galera Ser com o DPI Igual eu ensinei vocês Aumentar E fazendo essa dica Sobe o dedo Sobe o dedo médio Não tão rápido Não devagar Mas sobe ele De uma velocidade Que você pode acompanhar Olha para você ver o exemplo Dá para você ver Câmera lenta Perfeitamente Para me mover Faz Então não tem isso Não importa o celular Esse aqui é outro exemplo O cara estava correndo de costas Já foi Tomou um famoso Aí a movimentação DPI Rápido Vai Sobe o dedo Não tem erro Pode treinar desse jeito Se você não quiser treinar Em ranqueada Treina ali No contra squad Treina ali Na casual Que você vai sim Virar um próprio Por que não Olha para você Ver a movimentação Nunca corrompou erva na mão Puxei Já vi o cara Que está dentro da casa Peguei a scar Esperei me olhar Olha a movimentação Do meu dedo lá direito Olha só Um Dois Não pegou um tiro no peito Só na cabeça Então tenta subir Esse dedo aí rápido E outro Não deixa a mira Focar no peito Deixa a mira branca Ali no rumo Do ombro E no rumo da cabeça Você sempre vai subir capa Olha lá Esse outro exemplo Aí olhei Buguei Olha o que você viu Não está a mira Não tem Não tem Olha lá A mira lá No rumo do peito Subiu No rumo do ombro Agora olha Olha Pegou só um tiro No peito De 24 O resto Foi no cocão Então pega essa dica Aí do binho Do FF menor Então você vai virar Um pro play